Então, na nossa segunda parte da aula, tá? Vamos compartilhar a tela aqui e vamos lá, né? Vamos lá. Então, vocês estão vendo a tela aí, né? Olha, exercício de massa específica e pressão são poucos, né? Olha só, o número vai do 1 até o 7, né? Vai do 1 até o 7. Os exercícios são do 1 até o 7, eles são bem simples, né? É só pra você pegar o jeito de fazer transformação de unidade. Eu dei uma olhada nos exercícios aqui, é só pra você fazer exercício de transformação de unidade, no fundo, tá? Então, vamos pegar, por exemplo, esse número 1 aqui, ó. Olha esse número 1 aqui. Eu faria ele em sala de aula, né? Vamos fazer ele aqui. Olha só. Olha aqui, ó. É liste exercício da parte de propriedades, né, gente? Então, agora tem várias partes nessa matéria, né? Várias partezinhas aí. Da parte de propriedades, né? Olha só o número 1, por exemplo, aqui, ó. Número 1. Pera aí, deixa eu passar um traço aqui também, pra ficar bonitinho. Vai ficar bacana. Bom. Ótimo. Se alguém tiver alguma ideia, tá, gente? Alguma reclamação pra fazer, pode conversar comigo, tá? Sempre. Você tem total liberdade. Celto, Paulo Roberto. Então, olha aí. É o exercício número 1, ó. Determina o aumento de pressão do fluido. Aumento de pressão do fluido. Em uma seringa, quando a enfermeira aplica uma força de 42 newtons ao êmbolo circular, né? Ao êmbolo circular da seringa, que tem um raio de 1,1 centímetro. Então, tem uma seringa, né? A enfermeira, ela aplica uma força, né? Ela aplica uma força de 42 newtons, ok? Exercício em nível de física, em geral, eles tendem a ser realistas, né? 42 newtons é uma força aplicada por um polegar, com certeza, né? Então, a enfermeira aplica uma força de 42 newtons àquela parte circular ali, ó. Que tem um raio, né? De 1,1 centímetro. Nossa! 1,1 centímetro? Puta agulha, né? Agulhão. 1,1 centímetro. É muita agulha. Então, olha aí, ó. Então, um raiozinho de 1,1 centímetro. Vocês entenderam o exercício, gente? Tem uma seringa, a pessoa aplica uma força aqui naquela parte da seringa que a gente aplica a força, né? Então, qual é o aumento de pressão dentro do fluido, né? Aumento de pressão no fluido. Qual é a pressão equivalente, né, gente? É uma força de 42 newtons atuando num raio de 1,1 centímetros. É isso. Esse é o exercício. Tem dúvida com relação ao exercício, meu querido? Conversa comigo, gente. Brinca comigo. Brinca comigo. Ninguém vai falar? Será que tá bom? Ô, Guilherme. Você responde, né, Guilherme? Acho que só você vai passar de período. Não? O William na hora. O William, pá! Não, o que é isso, professor? Vai lá na sala, vocês eram tão brincalhão, vocês conversavam, é tudo. Tá tudo susto, tranquilo, susto. Eu comecei a falar susto. Por favor, eu quero as outras pessoas falando. É porque hoje tá frio, o professor entende. Hoje tá frio, né? Tá mesmo, hoje tá frio. Puxa. E eu pensei assim, nossa, de perfeito eu ia ficar dormindo, né? E as minhas cobertas, tá tudo lavando, gente. Pensa. Ai, Deus. Passei frio essa noite, viu? Emagreci nos dois quilos. Só de passar frio. Pela emagrecer, peraí de tomar uma vitamina aqui, que eu só peguei ela, né? Pra não perder tempo da aula, claro, né? Mas vou comer, tomá-la aqui agora. Tchan, 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 tchan. Ai, Deus. Vitamina tomada pela...